Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação. Segundo informações da imprensa esportiva, a Lionel Messi, o argentino Messi, respondeu aí, né? Se aceita jogar no Flamengo, né? Se ele aceitaria vir ao futebol brasileiro, atuar na equipe do Flamengo. Pra quem não sabe, o Messi provavelmente está deixando ali o Inter Miami, já que o clube vai ficar aí alguns meses sem calendário, sem atuar, por conta que não se classificou lá pra próxima fase da NLS, tá bom, nação? E o Messi aí deu entrevista e falou sobre seu futuro e tudo mais. Foi perguntado sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol sul-americano e sobre o Flamengo, que é aqui a grande potência em contratações do futebol sul-americano, né? E o Messi disse que não vai fechar as portas pra nenhum clube. O Messi disse ainda que tem o sonho de disputar e quem sabe até ganhar uma Libertadores. E o Flamengo, ele falou que o Flamengo aí é um dos clubes que mais está propenso nos últimos anos a conquistar esse título da Libertadores, que ele ainda tem o sonho de conquistar. E então, dando a resposta de que sim, pode fechar com o Flamengo, aceitaria sim jogar no Flamengo, obviamente, que terá que negociar bastante ali pra chegar a uns valores que agradem os dois lados, tá bom?